Jornal da Manhã. Pisar nessa arena. Subir nesse palco. Gritar. Torcer. Se emocionar. De seis a dezesseis de julho. Venha viver esse sonho. Circuito Brahma apresenta Expo Rio Verde dois mil e vinte e três. A maior e melhor exposição agropecuária de Goiás. Rodeio em touros e cavalos. Provas de laço e tambor. A maior seleção de tropeiros, peões e locutores do rodeio brasileiro. E a maior grade de shows que Rio Verde já viu. Murilo Rove. Dia sete de julho. Mato Grosso e Matias. Dia oito de julho. Luan Chantana. Dia treze de julho. Cê solteiro foi. Achava que dava tão certo vocês dois. Chegou pousando na minha revoada. Frenhou minha boca que acelerar. Denis. Dia treze de julho. Tô preciso de você. Só você. Tiago Muniz. Dia quatorze de julho. Israel e Rodolfo. Dia quatorze de julho. Matheus de Kauan. Dia quatorze de julho. Maiara e Maraíza. Dia quinze de julho. Cleiton e Romário. Dia quinze de julho. Mário Fernandes. Dia quinze de julho. Ele não me ama mas eu gosto assim. Eduardo Melo. Dia dezesseis de julho. Só consigo pensar em você. E Bruno e Marrone. Dia dezesseis de julho. A gente ainda se ama. Está escrito no coração. Tudo isso em uma nova e moderna estrutura. Garanta já o seu ingresso. Expo Rio Verde dois mil e vinte e três. Acesse WWW ponto Expo Rio Verde ponto com ponto BR e fique por dentro de tudo. Realização. Sindicato Rural. Apoio Planalto Case. Campeão Supermercados. Cicobi Unicidades. Unirv. Petro Rio. Agrotécnica Buriti. Pax Rio Verde. Império do Dins. Camac Acabamentos. Nutrien. Sementes Goiás.